E aí, gurizada, beleza? Começando mais um vídeo no canal hoje, gurizada. Então, gurizada, de começo já deixa o like e se inscreve no canal e deixa todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Então, gurizada, no vídeo de hoje, finalmente chegou a vez do meu pai tomar a vacina contra o coronavírus. Eu vou estar mostrando para vocês porque é uma alegria nossa, graças a Deus, chegou a vez do meu pai estar conseguindo tomar essa vacina para estar salvando vidas, né? Por causa que eu posso. É, e o pai também pode, né? Porque ainda não está na idade dele, mas ele pode por causa que ele tem diabetes e pressão alta. Então, ele pode estar tomando a vacina. Ele fez tudo certinho lá para estar tomando a vacina. Agora, a gente vai estar indo lá e eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Estou muito feliz, gurizada. Boa vez, gurizada. Gurizada, graças a Deus, está vacinado aí o pai. Glória a Deus. Agora, daqui a três meses, o pai vacina de volta a segunda dose. Ele vacinou a AstraZeneca, né? É, vamos mostrar ele daqui a pouco para ver como que ele está, né? Porque ele falou que ele é o antigo, né? Como que está, pai? Até agora? Eu sou da época que moí a geada com os pés. Eu ia para a escola, descarto, não tinha chinelo. E aí, mas tá, pai? E aí, como que está? Está doendo já ou nada? Não, está querendo só cair o braço. Ó. Ai, pessoal, mas eu decidi, eu voltei com vocês aí. Então, gurizada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É muito importante você estar deixando o seu like, se você gostou desse vídeo, né? Avaliando aí. Se inscrevendo no canal, ativando todas as notificações para eu perder mais nenhum vídeo. E seguindo eu lá no Instagram, que eu sempre posto bastante coisas. Graças a Deus, a gente já chegou lá nos 440 seguidores. Agora, falta 50 para a gente chegar lá no tal lindo e belo, bonito, 500 seguidores, beleza? E me ajuda a chegar nos 700 inscritos aqui no YouTube, beleza? Então, já desce aí o atelinho do seu celular e se inscreva, beleza? Para estar me ajudando. Graças a Deus, como vocês viram, o pai tomou a vacina aí. Não deu reação nenhuma, glória a Deus. Hoje já é segunda-feira, ele tomou, foi semana passada. E não deu reação nenhuma, graças a Deus, né? Então, agora é só esperar pela segunda dose. Mas é isso aí, espero que tenham gostado. Valeu, das coisas tudo de bom.